E aí, gente, no vídeo de hoje é um vídeo muito, 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 muito especial porque... Por quê? Ah, pra você falar o por quê? Não, você fala o por quê? Porque a gente vai apresentar o Davi, gente, amanhã na igreja e a gente vai mostrar tudo pra vocês. Desde os preparativos, que no caso a gente já tá aqui no shopping, que a gente já veio comprar as coisinhas, que no caso é roupa paquetezinha, roupa pro vadezinho e roupa pro Davizinho. Uma roupa reserva pro Davizinho, que a gente não sabe se é que a gente tem, vai dar tempo dela ficar limpinha. Exatamente, porque a roupinha que eu usei quando eu fui apresentado e a gente ia usando o Davizinho também, porém tá com um cheirinho de guardado, porque assim, gente, ficou guardada por... Assim, gente, a roupa... Tá guardada há alguns anos. Tá guardada há alguns anos, gente, desde que eu fui apresentado. É guardado a idade do Void, mas... Ninguém sabe, então se você já sabe, tipo, um chute, chuta aqui nos comentários. E eu vou ficar de olho nos comentários pra ver quem chegou mais perto. Então agora a gente tá indo atrás de quê, mozinho? Agora a gente tá indo atrás das roupinhas, aí a gente vai atrás de uma roupinha do reserva do Davi e como a gente já tá aqui, a gente vai usar todo mundo, tudo branquinho, né, mozinho? Exato. Mamãe, mamãe! Cadê teu vizinho? Tá com o de vovô. Ah, tá tranquilo então, ó, meu Deus, meu coraçãozinho. Ou seja, gente, hoje o dia vai ser tipo um foguete. Mas aqui, ó a folga do homem. E a mãozinha agarrada na barba do vovô, tá nem aí pra nada. Dá licença, eu tô curtindo a barba do meu vovôzinho. Pessoal, tá todo mundo fazendo compra aqui, minha mãe tá fazendo compra ali, meu irmão também tá fazendo, gente, já chamou meu irmão lá no Instagram porque ele tá solteiro. Viu, meninas? Fez rápido. Acei. Acei o quê? Uma blusinha que você experimentou. Essa é pra eu experimentar? Uhum. Porque essa que eu vou usar? Sim, branco e tudo, gente. O que você traz? Que vai ficar bonito? Hum, eu acho que vai ficar legal. Deixa eu ver. Gostei. Só que o resultado, gente, você só bombeu amanhã aí, mas a gente tem que experimentar pra ver se vai ficar bom, né, mozinho? Exatamente. Então agora eu vou experimentar e depois a gente vai ter que arrumar calça também. Ah, sim. Verdade, a calça. Vamos atrás. Gente, a vizinha voltou por causa da mamãe. Se tiu falta, ela levou um pouco a barba do vovô. Já comprei a minha camiseta aqui, gente. Já tá tudo certinho. Agora eu vou precisar só comprar a minha calça, a roupa do meu mozinho. E a gente vai ter que ir atrás da roupa da vizinha, a roupa reserva, né, gente? E caso não dê pra fazer com aquela que tem lá em casa, a gente vai pegar outra. Então agora a gente vai na busca de quê, minha vida? Da... A que a gente vai achar primeiro. A gente vai atrás da que a gente vai achar primeiro. A gente informa vocês, gente. Vamos lá. Gente, meu mozinho já achou uma calça pra mim aqui, ó, em outro lugar, pra combinar com aquela camiseta que eu peguei, que na verdade vocês não viram direito, né, gente? E outra coisa, olha isso aqui. Vê se eu posso com alguém dormindo desse jeito. Agora é minha. Sim, gente. Agora vamos ver a roupa da Cat. E assim, a roupa da Cat vai ser totalmente deslumbrante, porque vocês sabem que assim, né, o meu mozinho lá dá de 10 a 0 em questão de estilo em mim e beleza, né, minha vida? Dá 10 a 0. Dá 10 a 0, né? Dá 10 a 0, gente. Então vamos procurar a roupa pra ela agora. E outra, gente. Como é que o da vizinha vai provar a roupa? Mamãe, você tá mimindo. Ah, mas o da vizinha é no olho, papai. O da vizinha nunca provou roupinha, ele não provou. Ah, é verdade. O da vizinha não provou roupinha, vai ter que ser no olho. Gente, temos uma olhada aqui na loja inteira e qual a nossa conclusão, gente? Encontrei um bode e uma calça muito, 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 muito bonita pra Cat, gente. Ela vai falar pra eu agora e vamos ver como é que vai ficar nela. Na verdade, eu acho que só eu vou ver, porque eu acho que eu não vou mostrar pra vocês. Vou mostrar rapidinho, ó. Pronto, mostrei rapidinho. Quem olhou, olhou. Quem não olhou, não olhou. Você gostou dessa roupinha? Amei, amei, amei. Achei bonita? Sim, muito. Então fechou. Então agora a gente vai atrás de quê? Da roupinha de Davi e acabou. E aí, acabou? Sim. E aí, só amanhã? Aí, só amanhã. Então fechou, gente. Então agora vamos atrás da roupinha do Davi e ele acabou aqui. Beijinho, filho. Gente, agora a gente vai atrás da roupinha do Davizinho, gente. A mamãe já tá aqui, né, mamãe? Sim. É, mamãe? Deixa eu te falar uma coisa. Você tá linda hoje, hein? É tão linda. Meu Deus, olha só cada detalhe. Nossa, olha só como ela é linda. Nossa, que mulher mais perfeita. Achamos a roupinha reserva do Davizinho. Mas a gente não vai mostrar, gente, porque a roupinha... Exatamente. Eu peguei só de relance ela indo embora ali. Eu não mostrei 100%. A gente já escolheu. Tá linda, maravilhosa. E olha todas essas roupinhas. E eu tô querendo ir pra casa, sabe, mamãe? Já. É a última roupinha, a gente já vai pra casa. Exatamente. A gente tem várias roupinhas lindas aqui, que a gente veio... Vamos olhar diante pro Davizinho. E ele tá animado já. Ele tá falando, e aí, eu quero minha roupa. Então, gente, agora a gente vai pra casa pra fazer os preparativos. Eu acho que em casa a gente pode dar um spoilerzinho a mais das roupas pra vocês. Pra vocês ficarem um pouco mais por dentro do que a gente vai vestir amanhã. Do que o Davizinho vai vestir amanhã. Então, chegando em casa, a gente mostra pra vocês um spoiler um pouco maior. Essa aqui não é de batismo, mas eu achei muito linda, mamãe. Eu quero. O quê? Roupinha do Davi Escolhida tá aqui na mão da mamãe. Agora a gente vai pra casa, né, Davizinho? Faz os preparativos. A gente vai pra casa se preparar, tomar banho e tal. Porque amanhã de manhã tem apresentação. Sim. Chegando o dia. Bom dia, gente. Todo mundo aqui começou já acordando, preparando, todo mundo se arrumando, todo mundo botando roupa, todo mundo ficando pronto. E olha aqui. Olha como já tá o amor da minha vida. Mostra a roupinha? Eita, olha lá. Os dois brancos, tá de bodyzinho, tá com a caça maravilhosa, o tênizinho. E ao estar, né? Ao estar. De lei, ao estar de lei. Gente, roupinha do Davi. Olha que belezura essa roupinha, gente. Cheio de botãozinho, o bodyzinho aqui embaixo que fecha. Aí vai mais... É jardineiro ou macacão esse aqui, mozinho? Mais esse macacãozinho aqui, gente. Com suspensório. Com suspensóriozinho. Que vira tipo um shortinho aqui. E vai por cima desse, gente. Agora pensei... Vestido nisso aqui. Só imagina. Vai, 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 vai. Olha só. Que delicinha. Aí virada de ano, faz o quê? Bota só o macacão e deixa ele sem camisa. O que você acha? Não. Tá achando que é o quê? Pra festa? Você trouxe as bebês. Tá aqui, que é a minha tia. Tô bem. Cabeça de podasa, mamê. Tô suricata. Vou fazer um ensino. Tô suricata. Não sei pra onde eu olho, não sei pra onde eu olho. E agora, gente, eu e a Cat, a gente vai lá pra igreja já. Pra o quê? Porque a gente vai ter um mini curso pra entender o porquê do batismo e etc. O porquê da apresentação, no caso. Não é batismo, é apresentação. Vai ser uma coisa mais rápida, gente. Por isso que a gente tem que chegar só um pouquinho mais antes. E o Davizinho chega depois junto com todo o resto da família pra fazer a apresentação dele. A gente vai mostrar tudo pra vocês, gente. Então bora lá agora porque a gente vai pra igreja. Pessoal, já chegamos. O Davizinho tá dormindo. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha isso. Ele tava tão cansado, meu Deus do céu. Confesso que eu fiquei com medo dele... Assim, só toma explosão no pastor e tudo mais. Porque ele tava com uma dorzinha de barriga. Mas ele deixou pra fazer isso quando chegou aqui em casa, gente. Já troquei a blusa e tudo. Porque teve uma hora que eu peguei ele. Ele golfou em mim. Então já manchou a outra blusa. Botei essa. Mas eu ainda tô com a calça, com o look. Gente, a gente saiu meio atrasado. Porque eu e o Calma, a gente foi fazer um curso. Né? Antes de apresentar o Davi na igreja. Falando da responsabilidade, né? Como os pais. Que nós somos arqueiros. E os nossos cílios são flechas. Tipo, uma coisa toda ali muito linda. E como vocês viram, gente. O Davi foi levantado tipo Simba. Eu achei isso maravilhoso. Saí do quarto, gente. Coloquei o Davizinho aqui na tela. Ok? Eu começo a conversar com vocês. Um pouquinho mais alto. Porque senão eu podia acordar ele. E, gente. Pra vocês entenderem. O Davi foi apresentado hoje. Que hoje é dia 24. Ou seja, véspera de Natal. E já tá começando a chegar alguns presentinhos aqui pra ele, gente. Então eu vou aproveitar e abrir esse daqui que chegou pra vocês. Olha já essa roupinha, gente. Que coisa mais linda. Eu amei. Olha aqui o liãozinho. Gente, eu adorei. E, ó. Olha o tamanho do Borisinho. A gente tava comprando um Borna. Que ele tá perdendo muito. E esse daqui vai dar pra ele usar bastante tempo. Voltei pro quarto, gente. Porque o quarto é o lugar mais calmo da casa. Porque tá uma correria por causa do Natal e tudo mais. Mas eu vou mostrar tudo sobre o Natal. Só que não é nesse vídeo, gente. Vou só esperar o meu mozinho chegar. Pra gente finalizar esse vídeo. Ele contar como que foi pra ele também. A gente apresentava o Davi na igreja. E depois vai ser o vídeo do Natal. Do primeiro Natalzinho do Davi, gente. As roupinhas que ele vai vestir e tudo mais. E como tá a decoração aqui em casa. Achei, gente. Meu mozinho que tava perdido. Mas eu só achei no dia seguinte. Mentira. Eu achei ele no mesmo dia. Só que a gente tava gravando um vídeo de Natal. Ai, não deu pra terminar isso aqui, gente. Sim. Só que esse foi um dia muito especial também. Mas foi tudo no mesmo dia. Então foi assim, um presente pra lá. Outro pra cá. Tudo junto. Foi presente pra lá. Foi presente pra cá. Foi apresentação pra lá. Foi eu esquecendo de dar presente pra minha sogra. Mas é... Vamos felicidade, né, gente? Vamos ficar tristes com isso, mas não? É, se você quer entender o que aconteceu, gente. Volta no vídeo do Natal. Que ele já vai estar postado. É o último vídeo, gente. Só você ir lá assistir. E agora, gente, vamos encerrar esse vídeo aqui. Então se você gostou, comenta. Se você não gostou, comenta também. E um beijo da família Fofoquito. E até o próximo vídeo.